Olá, Sagitário! Vamos para a sua leitura bônus para a Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter para o signo de Sagitário. Gente, essas leituras bônus que eu faço nos finais de semana, elas são mais curtas, ok? O que a espiritualidade gostaria de trazer para Sagitário neste momento? Gratidão infinita, gratidão, gratidão. O que a espiritualidade gostaria de trazer para Sagitário? Eu estou utilizando nessa leitura o oráculo do destino e depois eu vou utilizar também o oráculo dos viajantes. Sagitário, qual a mensagem? A viagem. O prazer. A sabedoria. A abertura. Cura de caos. A última carta. Flexibilidade. Sagitário, eles estão dizendo, fundo deck carta da paciência, eles estão dizendo que vem para a tua vida uma cura, que o momento turbulento, período turbulento, tumultuado, está chegando ao fim. Uma situação difícil, uma fase difícil, uma fase muito tumultuada, onde tem muitas discórdias, onde tem muitas brigas e eles estão dizendo que isso está chegando ao fim. Pois em breve vai se abrir para você, vai se apresentar para você uma oportunidade de fazer uma viagem. Essa viagem, Sagitário, te leva a algo prazeroso, algo bom, algo que você vai executar com prazer. E eles estão pedindo para você usar a tua sabedoria em relação a essa oportunidade que vai se abrir em breve. Seja flexível a essas mudanças, pois elas vêm para te tirar de uma situação tumultuada, de uma situação de tormenta para alguém, tá? Muito em breve, muito em breve, muito em breve mesmo. Deixa eu pegar uma mensagem com o oráculo dos viajantes, o que mais eu posso dizer? Milagres. Abrace com entusiasmo, mensagem no fundo do deck. Abrace com entusiasmo as oportunidades. Essa situação envolve milagres. Algo que você desacreditou pode se transformar da noite para o dia a seu favor, de uma forma benéfica. Eles estão pedindo para você acreditar em sim, em coisas que você deu como impossíveis de acontecer. Milagres estão para surgir na tua vida. Superação de traumas, superação de situações turbulentas, principalmente. Essa porta vai se abrir, essa oportunidade chega. E eles querem que você abrace essa oportunidade com prazer, com leveza. Use a tua sabedoria. Use todo o seu conhecimento em prol dessa oportunidade, dessa porta. Pois de alguma forma isso vai trazer milagres, isso vai trazer bênçãos, isso vai trazer acontecimentos que você dava como impossíveis de se realizar, de se materializar. Eles querem muito que você acredite no impossível. Aquele que você deu como impossível pode se concretizar na tua vida de alguma forma, se materializar. Essa oportunidade que você vai receber envolve uma viagem, tá? Algum tipo de deslocamento. e traz situações muito benéficas, que principalmente te tira de situações desconfortáveis, te tira de situações de risco, te tira de um caos, te cura de um caos, te cura de situações desastrosas, vamos colocar assim. Tenha paciência, pois as mudanças estão chegando, as mudanças estão para acontecer. Certo, Sagi? É isso que eu tenho para vocês hoje. Aproveite essa abertura que o universo vai trazer para a tua vida, pois é uma abertura onde as coisas impossíveis que você, né, considerava impossível de acontecer, você vai ver acontecer perante os seus olhos. Grava bem isso, tá? Você verá coisas acontecerem perante os seus olhos. Certo, meus amores? Gratidão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.